Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Ó cara, tamo junto, hein? Vou pedir pra vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. E hoje nós vamos falar mais uma vez de Skid Row. Ah, você não aguenta mais o Skid Row, mas nós vamos falar de novo porque tem novidade. E aqui no canal é só a velharia do rock, cara. Skid Row que é um clássico lá do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E nós vamos falar de Skid Row novamente. Lá em março, o Eric Grohl, que estava arrebentando no Skid Row, gravou o excelente The Gangs Out Here, anunciou a sua saída. E pros compromissos agora de maio e do dia 1º de junho, a banda anunciou que a Lizzy Hale seria a vocalista substituta. Lizzy Hale, aliás, sensacional. Eu virei fã da Lizzy Hale quando eu vi o Hale Storm em 2015 no Rock in Rio. Cara, eu acho que a mulher manda muito bem, canta muito. Mas ficou, quando o Eric Grohl anunciou a sua saída, ficou no ar aquela coisa. E agora, cara? Uma nova possibilidade aí de reunião com o Sebastian Bach. Inclusive o Sebastian Bach que tocou recentemente aqui no Brasil. Eu fui ao show aqui no Rio, fiz o review desse show também. Gostei da performance do Sebastian. E aí estava muito se falando. Porém, chegou o dia das apresentações com a Lizzy Hale. E a única coisa que eu tenho pra falar é que eu achei espetacular os vídeos que eu vi. O Skid Row fez um set com 16 músicas, calcado inteiramente no primeiro, no Slave to the Grind. E três músicas do The Gangs All Here. E a Lizzy Hale arrebentou, arregaçou. E muito já está se falando também sobre a permanência da Lizzy Hale na banda. Só que a gente tem algumas outras notícias aí que eu quero comentar nesse vídeo. A primeira foi o Sebastian Bach. Em relação ao Sebastian Bach, fato que eu nem tinha conhecimento, só tomei conhecimento agora. Que foi quando a Lizzy Hale foi anunciada como vocalista substituta, a priori vocalista substituta. O Sebastian Bach meteu um follow lá nas redes sociais, nos perfis da Lizzy Hale. Parou de seguir e o Sebastian Bach se justificou. Então o Sebastian Bach deu uma entrevista e... Bom, vou deixar aqui nas palavras do Sebastian Bach. Em entrevista pra Screamer Magazine, o Sebastian Bach fala o seguinte, abre aspas. Depois de ter sido substituído nove vezes, talvez eu não queira ler sobre quem vai estar no meu lugar pela décima vez. Talvez isso me incomode. Alguém pensa nisso? Sobre como eu dei os melhores anos da minha vida para que o Skid Row crescesse e depois dez pessoas agem como isso pertencesse a elas? Então, talvez eu não queira ler sobre. Todo mundo se diverte com o que foram os melhores anos da minha vida. Mas eu continuo fazendo rock and roll que se iguala a melhor música que já fiz. Então, é nisso que eu estou me concentrando. Fecha aspas. Dois shows com a Lizzy Hale já foram pra conta. Skid Row tocou dia 17 de maio em Catternsville e no dia 18 em Riverside. Ainda tem mais dois shows pra fazer. No dia 31 de maio, que vai ser em Nevada, no estado de Nevada. E no dia 1º em Sacramento, na Califórnia. Então, a princípio, a Lizzy Hale foi chamada pra fazer essas quatro datas. Porém, em recente entrevista, perguntaram pra Lizzy Hale se serão só essas quatro datas. Ou se existe a possibilidade dela se tornar a vocalista permanente do Skid Row. Ou fazer mais shows. E a resposta da Lizzy Hale foi a seguinte. Nunca se sabe. Direi algo que provavelmente acontecerá. Essas não serão as únicas quatro datas sobre as quais você ouvirá falar. É só o que posso afirmar. Fecha aspas. Lembrando que a Lizzy Hale deu essa entrevista aí pra rádio 105.5 WDHA. Então, ela já deixou no ar que pode rolar mais coisas. Mas não foi só o Sebastian Bach e a Lizzy Hale que se manifestaram. Aliás, se você entrar no perfil oficial do Skid Row lá no Instagram. Muita gente comentando os vídeos. Já tem praticamente todos os vídeos aí. Todos os vídeos, não. Todas as músicas em vídeos espalhados pelo YouTube. Tá cortado, não tem o show completo. Mas você encontra as músicas. Então, tá o set praticamente completo dos dois dias. Inclusive, o visual da Lizzy Hale exuberante. Apresentando aquele visual clássico lá do finalzinho dos anos 80. Bem alinhada com a banda. Então, você pode assistir esses vídeos aí espalhados pelo YouTube. Se você não assistiu, cara. Dá uma procurada que é sensacional. Lembrando que a Lizzy Hale é a frontman da banda Hale Storm. Aliás, tem um vídeo novo deles. Eu acho que é novo. É Live at Wembley. Sensacional, cara. Sensacional. A mulher canta muito. O som é muito maneiro também. Eu não sei se ela largaria. Porque aí, se for entrar no Skid Row, talvez ela tenha que... Eu não sei se vai dar pra ela combinar as duas bandas. Elevar as duas bandas. Provavelmente, ela teria que se dedicar ao Skid Row. Mas, a galera já está falando aí da Lizzy Hale permanecer. Mas, o Snake também falou algo aí sobre a saída do Eric e os shows aí. A performance da Lizzy Hale. Em entrevista ao podcast The Rook Rocks, o Snake, foi perguntado em relação ao Sebastian Barr e em relação à Lizzy Hale. E ele respondeu o seguinte, abre aspas. Bem, a resposta tem sido há, não sei, 20 mil anos? Não vai acontecer. E eu digo sempre a mesma coisa. Agradeço que as pessoas tenham tanto interesse em querer que isso aconteça, mas também devo reiterar que a prioridade é sermos felizes na situação em que nos encontramos. Eu, Rachel e o Scott já conversamos sobre isso. Não tem nada a ver com o ego de ninguém ou algo assim. Bom, isso aí o Snake falou em relação ao Sebastian Barr. Ele deixou claro que ele, o Rachel Bolland e o Scott Hill estão alinhados, não querem a volta do Sebastian Barr. Então, o cara, entrevista recente, então o cara foi bem claro que eles não querem a volta do Sebastian. Mas o que o Snake falou em relação a Lizzy Hale? Abre aspas. Não temos algo definido, mas teremos que contratar outro vocalista. Há muitos cantores excelentes por aí. Lizzy elevou o parâmetro. Eric é um ótimo cantor, mas ela mostrou um lado de que essa banda poderia ser. Vimos que não precisa necessariamente ser um cantor masculino. As opções estão abertas. É como eu disse, há muito talento por aí. Só queremos ter a garantia de que faremos a escolha certa e que poderemos levar a banda a outro nível. Essa é a esperança. Então, galera, como vocês podem perceber, aliás, isso é notório para quem já assistiu os vídeos, é notório que o Snake e o Scott, isso dá para perceber bem, quem já assistiu os vídeos, que a sinergia deles com a Lizzy Hale, cara, sensacional, os caras estão felizes, estão fazendo aquilo ali, porra, você sente a energia dos caras, você sente que os caras estão fazendo aquilo ali, porra, com gosto. Enfim, os caras curtiram a performance da Lizzy Hale, lembrando que temos mais dois shows ainda, no dia 31 de maio e no dia 1º de junho de 2024. E depois disso, sabe-se lá o que pode acontecer, o Snake já deixou claro que não tem Sebastian Bach e que estão abertos também a uma vocalista mulher para o Skid Row, se não for a Lizzy Hale. O fato é que eles vão contratar alguém e eles pretendem manter a banda na ativa. E aí, o que você me diz em relação a isso? Deixa aí nos comentários para mim, aí aproveita também que você vai comentar e deixa aí a hashtag Lizzy Hale para eu saber que você ficou até o final desse vídeo, beleza? E se você não é inscrito do canal, vou pedir para você se inscrever, vou pedir também para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto, compartilhem os vídeos do Rods Online com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, fui!